Salve, salve! Sejam muito bem-vindos a mais uma Glória Delas. Como a gente sempre fala aqui, o programa aqui é feito por mulheres, para mulheres e para todos vocês que estão assistindo. Agora a gente tá meio invertido, mas como vocês sabem, eu tô sempre muito bem acompanhada. Mais um dos meus dias favoritos da semana, que é quarta-feira, e ao meu lado, como vocês sabem, bem com a Molina. Tudo bem, Dai? Sempre um prazer, sempre bom demais dividir um pouquinho da quarta-feira falando com mulheres que representam, que são importantes aí no meio do futebol, masculino, feminino, no esporte em geral, para mulheres, para o público em geral, né, sempre reforçando, ou a Glória Delas quer falar com todo mundo, mas aqui o espaço é reservado para grandes mulheres. Nós ainda crescendo, mas hoje as nossas convidadas gigantes, nem grandes elas são, porque elas são gigantes. Não, nossas convidadas, elas são gigantescas, tá? Sabem tudo de futebol feminino, tudo ainda mais, de Comebol Libertadores Feminina, tá? Se a gente for somar os títulos aqui, dão seis. Então agora, para vocês, vou apresentar aqui a Andressa Alves e a Fran, que estão com a gente no programa de hoje. Oi, meninas, como vocês estão? Olá, meninas, tudo bem? É um prazer estar participando. Eu e a Fran estamos muito felizes de participar do programa, é a primeira vez, então a gente está ansiosa. E já agradecer o convite de sempre que vocês convidam a gente aí e a gente está feliz de participar. Não, a gente que agradece por tirar aí um tempinho de vocês e sejam muito bem-vindas ao programa todo de vocês. E como eu falei na introdução, vamos falar de Libertadores, né? Cara, juntando aí, tem seis Libertadores no currículo. Como que é Libertadores para vocês? E me conta um pouco sobre isso também. É, são seis Libertadores e eu estou na desvantagem aqui, né? Contra um. É verdade, né? A Fran tem cinco. A esposa ganhou tudo. É, a Fran tem cinco e a Andressa tem uma, né? As duas, a Fran conquistou as três pelo São José e a Andressa também conquistou, quer dizer, três pelo São José, duas pelo Santos e a Andressa conquistou uma aí pelo São José. É, é sempre muito importante uma competição sul-americana, né? Disputar que foge um pouco da realidade que é disputar os campeonatos no Brasil. Eu tive o prazer de disputar a primeira Libertadores, que foi lá em 2009, que foi a primeira Libertadores, que foi em Santos, que eu estava jogando lá. E foi uma Libertadores super especial, porque na época o Santos conseguiu trazer Marta, Cristiane, tinha várias outras craques aí, um time maço. E se tornou cada vez mais especial e foi melhorando o nível também, né? Naquela época haviam muitas goleadas e hoje a gente pode acompanhar a Libertadores aí. A última que foi o Corinthians que ganhou, se não me engano, né? No ano passado. E o nível já é bem melhor, assim. Ganhei duas pelo Santos e três depois pelo São José. Inclusive, a Andressa também estava comigo e ela foi conseguir ser artílera. Canção de me dar assistência. Parceria, parceria, né? Porque a Fran tem cinco títulos de Comebol Libertadores, a Andressa tem um, mas elas podem se apresentar dizendo Oi, nós temos seis Libertadores juntos na Esporta Divisão. O Fran, a evolução do futebol feminino, ela é sempre tema, né? Das nossas conversas, dos nossos debates. Ainda está acontecendo esse processo. Mas eu quero que tu fale, tu, que és uma representante dessa primeira leva aí de Comebol Libertadores feminino. Quando, uma expressão que se popularizou nesse ano, quando tudo ainda era mato em se tratando de Comebol Libertadores. Quero que tu traga uma experiência que tu tenha assistido lá naqueles primeiros anos. Tu que participaste de grandes safras do futebol feminino, quando tudo ainda era muito disparelho aqui no Brasil. Muito, mas especialmente ainda na América do Sul, né? É, como eu falei, na primeira Libertadores o nível era muito inferior do que é hoje. Eu lembro que tinha menina, a gente jogava contra meninas de outras caracas, não sei se o River estava, enfim, algumas equipes. E tinha menina de 14, 15 anos, sendo que já tinha eu, que já era experiente, tinha uma Marta, uma Cristiane, Érica, então eram muitas meninas. E por isso que aquele time foi tão marcante, assim. E ver hoje o nível que o futebol feminino está indo, eu fico feliz de ter olhado para trás e ter feito parte desse processo que era o que a gente gostaria que já existisse naquela época, né? Mas que bom que aos poucos está evoluindo. A maioria das Libertadores que eu joguei, se eu não me engano, foi tudo aqui no Brasil. E hoje já tem Libertadores em outros países, né? Como foi a última aí, o Uruguai. É o terceiro ano seguido, não é? Isso, isso mostra muito a evolução dos outros países, de querer levar a Libertadores, de querer dar uma visibilidade. É, ver que é a competição da visibilidade, da retorno também. Exatamente. Com certeza. E vocês duas já tiveram experiências fora do Brasil, a Andressa ainda tem, né? Mas enfim, você jogou nos Estados Unidos, na Noruega, né? Andressa, a gente também vai falar sobre isso mais para frente também, na Itália agora, né? E também já passou pelo Barcelona na Espanha. Como que vocês enxergam agora a Libertadores disputando esse campeonato também e tendo essas experiências jogando na Europa e também nos Estados Unidos? É de fato diferente? Que preparação que vocês têm que ter, até psicológica mesmo, para jogar a Liberta? Acho que o peso de você ganhar uma Libertadores é enorme. Acho que a maioria dos clubes se prepara para pelo menos chegar na final da Libertadores. Porque sabe da importância, um título de peso, para mim, é um dos mais importantes. Para mim, se eu ganhasse a Libertadores e não ganhasse o Campeonato Brasileiro, eu ia ficar muito feliz, porque você joga contra outras equipes de outros países e a chance de você ganhar é muito menor, porque dentro do Brasil você já conhece praticamente os clubes que você vai enfrentar na Libertadores. É jogo rápido, mata-mata. Um jogo que você não for bem numa semifinal ou quarta, você está eliminado. Esse é um ponto que eu bato bastante na pergunta, porque a gente sabe que no futebol masculino há muito tempo a Libertadores é a obsessão, a grande competição da temporada e tal. E no futebol feminino a história é mais recente, tem pouco mais de 10 anos do início da primeira edição da Comebol Libertadores Feminina. Mas eu já gostei desse depoimento da Andressa, ela já traz que, mesmo tendo pegado ali a quinta edição da Comebol Libertadores, já era diferente. E eu acho que com o tempo a modalidade, o futebol feminino, está passando a se identificar um pouco mais com a Libertadores, que é um torneio muito, muito bem receptivo aqui no Brasil, já que temos por aqui os maiores campeões, o Corinthians, o São José, depois Santos, Ferroviária. Para ti já era assim, lá no começo, já dava para sentir que a Libertadores era mais especial digamos assim, até um pouco mais difícil pelo jeito de jogar, por lidar com tantas escolas de futebol diferentes, umas muito mais à frente do que outras? Ah, já era um pouco sim, ainda mais porque naquela época não tinha competições aqui no Brasil mesmo, com o nível que a gente tem hoje, de campeonatos mais equilibrados, de TV, de tudo. E aí quando surgiu a ideia da primeira Libertadores, poxa, foi uma festa para a gente, assim, que a gente fez de tudo para levar para Santos o presidente na época, e aí a gente conseguiu na final da Libertadores, em 2009, colocar praticamente 15 mil na Vila Belmiro. E isso nem o masculino estava conseguindo, porque a vila a gente sabe que é um pouco menor em relação a alguns estádios, né? Então, trazer aquele público todo pela primeira vez, assim... Numa época que o futebol feminino não era valorizado. Exatamente. Então, dali a gente já começou, poxa, que competição gostosa de jogar. Tomara que continue, continue, tomara que evolua. E é o que tem acontecido, né? Só que mesmo assim, eu falo para a Andressa, assim, que a obrigação ainda é toda nossa, das brasileiras, levar o título da Libertadores. Porque, por mais que tenha melhorado o nível, a gente é muito superior na parte técnica, na parte física e tudo mais. Estrutura dos clubes também. Exatamente. E isso, as equipes de fora ainda tem um pouco a melhorar em relação a isso. Mas a gente tem que se sobressair muito. E os títulos não podem sair daqui do Brasil. Tem que ficar aqui. Que seja Corinthians, Ferroviária, Santos, quem é que disputar. E você falou agora sobre o Corinthians e também sobre grandes campeões da Libertadores Femininas. E vamos falar sobre eles, né? A Fran jogou no Corinthians, quando o Corinthians ainda tinha uma parceria com a Aldax, né? Em 2016. E eu queria que você falasse, Fran, como que você vê essa evolução do Corinthians, né? Todo esse trabalho que ele vem fazendo, que vem dos lados de trás, né? Toda essa evolução também. E se você, quando, enfim, era atleta do time, também já enxergava que ele ia ganhar tantos títulos assim, né? Virava potência. Exatamente. Que ia virar essa potência do futebol. Enfim, com o Arthur Elias, que também estava nesse trabalho logo no início também. É, era um projeto novo. Era Corinthians e as Aldax, né? Na época que foi em 2016, 2017. 2016 foi o primeiro ano. Mas o Arthur sempre teve uma base muito sólida, né? Ele antes trabalhava no Centro Olímpico. Pegou algumas minhas do Centro Olímpico. Levou para o Corinthians e as Aldax. incorporou o time, ali a gente já tinha ganhado, já tinha dado um pouco de trabalho com as outras equipes que já tinham um tempo. E eu acho que o resumo de tantos títulos do Corinthians, de ter tanto, todo sucesso, chegar em todas as finais, especificamente, é a manutenção do elenco do Corinthians. O Arthur, ele consegue manter praticamente um mesmo grupo quase todo ano. Perde uma peça ou outra, mas consegue rempor muito bem. E isso é uma vantagem, porque as atletas já conhecem como ele trabalha e vice-versa. Tipo, não é surpresa, em relação às outras equipes que ainda estão no começo de um trabalho, aí até entrosar. E aí faz com que o Corinthians se sobressaia muito em relação às outras equipes. Então, eu resumo isso à manutenção do trabalho. Há muito trabalho, porque o Arthur, ele gosta de trabalhar muito. E tudo que tem em torno, o investimento que foi sendo feito, a torcida que está apoiando. Não é à toa que o Corinthians quebra recordes e recordes de público, jogando na arena. É uma camisa muito forte. E a gente fala, meu, o Corinthians é um exemplo a ser seguido aqui no Brasil. Agora a gente, claro, tem o Santos, que já tem a camisa já há muito tempo, mas que perdeu um pouco aquilo de chegar nas finais. Enfim, aí a gente tem o Palmeiras agora que vai brigar bastante. E é isso que a gente espera. A gente fala muito do Corinthians hoje, gurias, porque é de fato o grande destaque aqui ainda do futebol feminino brasileiro. Mas vocês fizeram parte de um time que se sobressaiu entre os gigantes. O São José foi tricampeão da América, tem duas Copas do Brasil, tem três campeonatos paulistas também da Série A1. Tudo isso dentro do futebol feminino. O que vocês acham que era o diferencial dessa equipe? E por que esse projeto acabou não tendo continuidade vitoriosa dentro da modalidade? Acho que na época, pelo menos, que eu estava lá, o São José tinha as melhores jogadoras. Eu tive a sorte de jogar com a Formiga e a Fran no auge. Tinha a Poliana, que naquela época estava muito bem, Bruna Benítez, tinha a Bagé, Priscilinha. Então, era um time muito forte e era um time que ninguém esperava nada. Então, a gente ficava treinando quietinha lá. E quando chegava nos campeonatos, as pessoas se surpreendiam com a qualidade do nosso time. E é o que eu falo, investimento. Porque naquela época, durante seis anos praticamente, já existia o São José, mas não era uma equipe de ponta para brigar. A partir do momento que o São José começou a pensar, tipo, a gente fala, não, peraí, a gente não quer só disputar, a gente quer ganhar também. E abriu lá, investiu, a Prefeitura abraçou, trouxe jogadoras de seleção brasileira. Foi quanto deu esse salto e conquistou praticamente todos esses títulos. Eu, particularmente, quando eu olho o São José hoje, eu fico bem triste. Mas é o que você falou, investia muito e parou de investir. Quando você saiu, quando eu saí, quando a formiga saiu, o investimento meio que caiu daquele 100% que tinha para 50%. E quando acontece isso, as melhores jogadoras vão para os outros tiros e os resultados não vem. E os resultados não mentem, né? Quando você investe, você vai ter um resultado melhor. Se você não tem tanto investimento... Se eu não me engano, hoje o São José está na zona de rebaixamento. É, está jogando bem, coitadinhas. Está difícil, estava o nosso coração que jogou lá, que construiu uma história difícil. O São José, eu verifiquei aqui no Campeonato Brasileiro, está em 13º, colocado com 9 pontos. E ainda falando sobre o São José e Libertadores, enfim. Queria que você falasse, Andressa, um jogo que te marcou, algum jogo que você fez mais de um gol, enfim, né, artilheira, a gente pode perguntar isso, enfim. Eu não vou lembrar o time, porque minha memória é péssima. Mas tem um jogo que eu fiz o hat-trick na Libertadores. Ah, é verdade. Eu não consigo me lembrar contra quem foi o time, mas sim, foi o meu primeiro hat-trick em Libertadores. E foi essa que a gente foi campeã e eu fui artilheira. E foi muito especial. Foi uma noite mágica. Eu tenho um jogo que eu nunca vou me esquecer, que foi a Libertadores lá em São José, que foi a semifinal, que a gente fala que foi uma final antecipada, que foi São José e Santos. E que o Santos... Leito Ways? Leito Ways. Olha aí. Super, super, super favorito. E a gente lá comendo pelas beiradas, a gente chegou na semifinal, saímos perdendo contra elas. E a gente conseguiu virar o jogo para 2x1 com um gol meu, de falta, aos 42 minutos. E aí a gente foi para a final e a gente foi campeã. Eu fiquei muito feliz pelo gol, por tudo, mas muito triste, porque eu eliminei meu time do coração, né, meu? Eu caí e foi muito difícil. Foi muito Leito Ways. Nossa. Andressa, um pouco depois dessa Libertadores, tu começas a rodar o mundo, né, e a experimentar diferentes ligas aí de futebol feminino. Hoje tu estás na Itália, mas com qual tu mais te identificasse e em qual tu tiveste mais desafios? Acho que nas duas eu tive muitos desafios. Na Espanha eu fui... Não, primeiro eu fui para a França, no Montpellier. Ali foi complicado pela língua e porque foi meu primeiro clube fora da Europa, mas eu tive a sorte de ter duas, três amigas ali que me ajudaram bastante, que é a Sofia Jacobson, que é a sueca, que fala português, e a Virginia, que é espanhola, que eu acabei ficando muito amiga dela. Então, no dia a dia, dentro do campo, era super fácil jogar com elas, mas se tivesse que conviver assim, era muito difícil comer na França, eu não me adaptava tanto, a língua era difícil. E na Espanha e na Itália, para mim, foi super tranquilo. O futebol espanhol é parecido com o futebol brasileiro, o Barcelona joga, toca aqui, toca ali, não estou mais comigo, não está mais comigo. É, o time que todo mundo quer jogar, o time que todo mundo quer jogar. Perdeu a bola, recuperou rápido e na Itália também. Eu acho que dos poucos times que jogam realmente um futebol atrativo é a Roma, e essa temporada a gente demonstrou muito isso, tanto que todo mundo na Itália fala que o melhor time da Itália de se ver jogar é a Roma. Então, esses dois times eu meio que me adaptei de uma forma tranquila. O italiano eu não falava, mas depois de quatro meses, três meses, já entendia, e agora eu falo fluente. E você, Fran, também, com a sua experiência no futebol norueguês, muito diferente, como que foi para se adaptar, né? Porque imagino que aí tem língua aqui, comida, cultura, enfim. Tem o pé que congela? É, então, eu joguei fora três vezes. A primeira foi nos Estados Unidos, quando eu fui com 18 anos, que eu peguei um pouco de trauma, assim, de jogar lá, porque era muito novinha, 18 anos, não falava nada de inglês. Acabei... No final deu tudo certo, mas eu sofri um pouco, voltei para o Brasil, respirei um pouco, recuperei o fôlego, depois fui para a Islândia. Fiquei pouco tempo lá, mas foi um tempo super positivo também. E, por último, na Noruega, que foi, inclusive, onde eu me aposentei, fiquei lá praticamente dois anos. A dificuldade maior, sem dúvida nenhuma, era o clima, porque lá é um país muito frio, faz frio praticamente o ano todo, assim, até na época do meio do ano, que é verão, é muito frio. E o norueguês, eu não sei falar uma palavra só, que é obrigado em norueguês, eu me virava no inglês, que eu aprendi, e senti um pouco de diferença na questão do futebol mesmo, de estilo de jogo, porque lá as liga é muito forte fisicamente. Tipo, elas... É muito forte, assim, é muito físico, muito choque, diferente do futebol brasileiro, que é mais técnica, que é mais, sabe, é mais na habilidade, muito forte ali no talento. Então, tive que me adaptar a esse estilo da Noruega, norueguês, mas que eu também consegui me adaptar até que bem, consegui fazer bons campeonatos, bons jogos, e foi um período de muito aprendizado também. Ô, Fran, tu já passaste por um momento que a Andressa ainda não passou, né, que é o da decisão da aposentadoria. Como foi esse processo pra ti? É, e sempre me perguntam isso, né, que eu parei muito cedo, tava com 32 anos, e falo, meu, por que que você parou? Eu falo pra Andressa que foi mais questões psicológicas do que questões físicas, assim, graças a Deus, a Andressa não chegou nesse ponto, por isso que ela ainda tá jogando. Que eu comecei a jogar muito nova, com 7 anos de idade, com 14 eu já tava na seleção brasileira, jogando com menina de 25 já, com 22 anos. Então, meio que pulei etapas até pelo que era oferecido pra nós, né, não tinha sub-15, sub-17, nada dessa época, depois que tinha sub-20, né. Então, eu amadureci, assim, muito rápido. Só que também isso tem um desgaste muito grande, né, de você sempre batalhar pelas coisas, e aí você dava um passo pra frente, dava três pra trás, e aí você achava que ia, mas não ia, não tinha a mesma visibilidade que tá tendo hoje, não tinha o mesmo investimento que tá tendo hoje. eu vejo meninas com patrocínio, financeiramente é muito melhor, e graças a Deus por isso que esse dia chegou, fico super feliz, mesmo que eu não tenha pegado, eu acabei fazendo parte. Então, foi uma decisão, assim, difícil, mas ao mesmo tempo muito consciente daquilo que eu tava decidindo fazer. Tanto que você ficou um ano sem chutar uma bola, depois eu não jogo bola. Não joga mais? Não joga. Parei, parei, deu, deu. Parei, parei, agora que eu tô fazendo aí um futebol ainda, mas eu não... Só vou quando me convida por algum tipo de evento, mas eu falo assim, ai, que saudade de jogar, vou lá bater uma bola, não faço isso. E a Andressa respeita ou ela fica falando, ah, meu, vai ter uma bolinha de final de semana? Ela já desistiu, na verdade. Já desisti, antes eu chamava, vai, vamos jogar, amor, e agora já desisti. Não, deixa ela. É, agora ela já se conformou, já fala assim, deixa quieto. Muito bom. Agora eu falo assim, um projeto de vocês, né, que surgiu aí na pandemia, o canal da resenha, vocês duas, enfim, estão mostrando o dia a dia, os bastidores, como assim, um casal também, né, porque na pandemia a gente sabe como é, todo mundo ficou maluco de ficar dentro de casa, enfim, um momento super delicado que a gente passou e tá passando, né, graças a Deus. Conta um pouco pra gente desse projeto também, como que surgiu essa iniciativa, foi no tédio de casa mesmo que decidiram fazer ou já estavam pensando em virar youtubers? Não, nunca passou na nossa cabeça, né, a gente sempre brincou assim, de se distrair e tudo, mas de fato a pandemia deixou a gente meio que muito doido, né, porque a gente tinha que ficar muito tempo presa e a gente lá na Itália, né, só eu e ela, e a gente falou assim, a gente fez um vídeo teste pro Instagram, e aí a pessoa falou, nossa, pô, que legal, a gente não tinha noção como que era, é vocês, porque só vê, tipo, de uniforme, jogando, não sabe o que a gente faz no nosso dia a dia, não sabe o que a gente come, não sabe as histórias portiais dos bastidores, de tudo, aí a gente começou a fazer vídeo, eu comecei a fazer vídeo pro TikTok aí, de dublagem, alguns de casal, a galera foi gostando, falou, pô, vamos criar um canal no YouTube, vamos criar um canal no YouTube, e aí acabou ficando assim, as pessoas gostam de acompanhar a gente, pedem bastante convidados, a gente gosta de fazer, porque a gente acaba, querendo ou não, se distraindo bastante, né, de fugir daquela rotina, e a gente se diverte muito, fazendo todos os vídeos, assim, a gente dá risada, e fala, nossa, isso ficou legal, não tinha imaginado, tinha sido uma resenha boa, aí a gente tenta trazer um maior número de convidados possíveis, justamente para as pessoas conhecerem um pouco mais, o que tem por trás do uniforme, tipo, às vezes acham que a Andressa é toda boladona, vida louca lá, por causa disso, e a Via é uma resenha, entendeu, e a gente zoa, brinca uma outra, e aí acabou ficando, e foi assim que surgiu o canal da resenha. Ah, Ofra, tu falas da Andressa, Andressa realmente, quem vê ela perfilada, entrando em campo, ali toda séria, mas tu também era assim, né, Fran, tu passava um medo ali, quem chorava antes do jogo. Não, mas até hoje, assim, as pessoas falam assim, nossa, você é mó sério, eu falo, ah, porque você não me conhece ainda, eu falo, não, eu quando eu não tô sorrindo, parece que eu tô bravo o tempo todo, e a Andressa, quando ela é lá, aqui em campo, ela esquece, eu sou outra pessoa, parece que é outra pessoa, assim, eu falo, nossa, meu Deus, vestiu armadura aí, baixou a competitividade, e eu era muito tímida também, agora já tá falando, eu tô falando melhor, antes eu fugia de todas as entrevistas, eu não estaria nem fazendo isso aqui, verdade, e agora já tá super normal, já, é o que a gente, quer levar pras pessoas, né, tipo, alegria, nosso lado mais humano, é, muito bom, e acho que o que ajuda muito isso, né, dar esse processo, até da Fran deixar de ser tão travada, digamos assim, é a receptividade que o público, especialmente do futebol feminino, tem, né, eu acho que esse engajamento, ele aumentou muito, e é um público que abraça mesmo, você sente isso? Ah, com certeza, muitos comentários dos vídeos, as meninas sempre, os fãzinhos, né, sempre pedem vídeo com as outras meninas, mas como a gente mora na Itália, é super difícil poder gravar, e agora a gente tem esse tempo no Brasil, e vamos tentar gravar, porque a agenda tá, e é o que eu falo assim, a gente teve a ideia do canal, é justamente pra mostrar o outro lado, porque independente de qual time, ou aonde, ou o jogo que faz, as pessoas veem um jogo e criticam muito, ah, essa daí não serve, ah, essa daí não sei o que, e eu sempre falava, eu falava assim, gente, é, antes de qualquer coisa, tem um lado humano, a pessoa é um ser humano também, ela chora, ela fica triste, de quando, ninguém joga mal porque quer, ninguém perde o pênalti porque quer, e às vezes as pessoas conhecendo mais a gente, elas começam a entender como que a gente também funciona, e a gente tem vários comentários super positivos, graças a Deus a maioria, né. Não, não é, não é, não é, não é, não é, não é, e a gente tava falando aí sobre cara de séria, tímida, eu quero trazer bastidores, né, porque vocês conheceram, na Copa do Brasil em 2012, jogando uma contra a outra, tá, não foi no São José, quero saber disso, como que foi, né, se a primeira é tímida. Eu também quero saber que as duas brabonas, tem uma cara de brava, outra é tímida, como que isso aconteceu, né. Meu time ganhou, meu time eliminou. Ai, começou assim. Sem massagem, né, quando ganha, aí é sorrisinho pra todo mundo. Foi eliminada. É, a gente se conheceu jogando contra, mas eu, namorada, e ela também, e aí a gente tinha amigas em comum, e logo em seguida a gente, eu já tava na seleção, e a gente foi convocada juntas pra seleção. Foi a minha primeira convocação. E aí a gente descobriu que ela morava, cara, 10 minutos daqui da casa da minha mãe, que eu morava na minha mãe, e ela morava 10 minutos, e a gente começou a ter algumas coincidências, assim, mas aí quando eu, a gente conheceu na seleção, que percebeu essas coincidências, eu já não tava mais namorando, eu tava solteira. Solteirona. Olha o destino colaborando. Então, e aí, a companheira de quarto meu era a Dani, que era muito amiga da Fran. Sim. Aí foi só coincidência. E a Ana de Serra Érica, que também era muito parceira. e aí a gente saiu da seleção, combinamos de fazer alguma coisa juntos, fora de lá, né? E a gente viajou juntas, inclusive passando o final do ano, tudo com a minha família, e depois de lá a gente não se esgrudou mais. Deu certo aí. Eu falo que eu sou a Calmaria, ela é a minha tempestadezinha, e é o equilíbrio que dá certo. Bom demais, bom demais. E é isso que vão 10 anos, né? Que vocês já se conheceram. Muito legal essa história. Mas eu preciso tocar num ponto. Vocês chegaram a sofrer, porque hoje em dia, a gente ainda caminha bem lentamente pra um cenário onde não haja nenhum tipo de preconceito, né? Ser uma mulher e ter uma orientação sexual que vai contra os padrões pré-estabelecidos de uma sociedade ainda muito atrasada é um preconceito duplo, né? Porque sofre machismo e sofre homofobia. Como foi pra vocês lidar com isso? E se hoje vocês conseguem viver uma realidade que vocês recebem muito mais aceitação do que o contrário? Olha, por incrível que pareça, a gente sofreu praticamente zero, assim, de preconceito. Tudo bem que a gente demorou um tempo pra gente se assumir publicamente, pras mídias. A gente era muito reservado. A gente era muito reservado. E a Andressa tinha uma preocupação, porque ela tinha patrocínio, e como não era ainda como é hoje, né? Todo mundo praticamente é... Você vivia com menos de tudo, né? É, não sabia como... Você vivia com menos de tudo. É, você não sabia como que as marcas não viajam, se iam continuar convidando pra eventos, se não ia querer mais que fosse atleta da Nike ou etc. E a gente demorou bastante, assim, pra se assumir. Tanto que a gente foi se assumir publicamente quando a gente casou. Que foi dois anos atrás, quando a gente casou. Foi tudo pelo contrário, né? As marcas super apoiaram. A Nike é minha patrocinadora fenomenal. Sempre manda presentinhos iguaizinhos, tênis igualzinhos, brusos iguais. Então era um medo, assim, que foi o que você falou. A sociedade impõe em você e você imagina um monstro e às vezes também não é tudo isso. E a gente recebe várias mensagens, assim. Muitas pessoas veem a gente como casal de espelho, exemplo com a gente. Não é bem por aí. Então a gente recebe bastante mensagens legais. Ah, conheci vocês. Eu tive coragem de me assumir. Eu me espelho muito. Adoro as resenhas. Vejo os canais. A gente brinca. Quem é mais não sei o quê? Eu sou mais parecida com a Andressa. Ah, não. Eu sou mais parecida com a Fran. Meu Deus. Não sei o quê. Então a gente fica muito feliz até com essa visibilidade que a gente ganhou, né? Também com as pessoas, o feedback que a gente tem. Graças a Deus. Mas a gente sabe também que a realidade não é todo mundo que recebe esse apoio, né? Que às vezes tem tanta gente maldosa. Principalmente atrasado. É. E mesmo vocês, vocês casaram, vocês já moravam na Itália? A gente morava na Itália. Dois anos atrás, né? Fazendo a conta. Foi dois anos atrás. A gente morava na Itália e começou a Covid. A Andressa veio pro Brasil, que a Itália, a pessoa falou assim, ah, o que a gente vai parar? Ou vai agora, você vai ficar trancada aqui três meses. Aí ela veio pro Brasil e aí a gente ainda não era casada, né? Aí tava todo mundo se separando na pandemia, nós já se casaram. A gente falou assim, ah, amor, vamos casar. O contrário. E também era pra facilitar, além de ser uma vontade nossa de casar, né? Facilitava essa questão. Comentos pra entrar na Itália e vi isso, porque até então só podia ficar três meses. Agora eu posso ficar o ano todo. Então, uma coisa foi levando a outra e aí deu certo, né? A gente já tá casada praticamente. Ah, tá bom. Podem ficar juntinhas agora. Agora, nessas idas e vindas Itália-Brasil, recentemente, Andressa, você negou a proposta do Flamengo e decidiu renovar e ir com o Roma. Brasil, por enquanto, tá tranquila, vai ficar mais tempo aí na Itália ou quem sabe rodar por outros times aí pra Europa fora? Olha, tenho vontade, sim, de ficar mais um pouco na Europa. A Fran sempre fala comigo que não é o momento de eu voltar ainda pro Brasil, que eu tenho que queimar mais uma lenha na Europa, sim. Eu recebi a proposta do Flamengo, aí eu agradeci, foi muito legal receber o carinho deles, da torcida e do clube. o projeto do Flamengo é muito bom, mas eu também tenho muitas coisas pra fazer na Roma ainda, conquistamos a vaga da Champions, eu não podia também largar o clube depois de suar tanto pra conquistar essa vaga. Tenho alguns objetivos pessoais ainda pra realizar, além do que eu já consegui. E quem sabe, eu acho que a hora de voltar pro Brasil eu vou voltar, porque eu tenho muita vontade de voltar pra cá, ficar perto da minha família, mas vai acontecer na hora certa. Ô Andressa, tu sabes que a Andressa, ela é muito presente ali no Twitter, uma rede social que volta e meia dá uns pitaquinhos por ali e agita a torcida brasileira do futebol feminino. Tu sabes que no momento que os torcedores de vários times aqui do Brasil ouvirem essa frase, ah, ainda vou voltar pro futebol brasileiro, já vai começar um alvoroço, né? Já. Antes de eu renovar mesmo com a Roma, meu Twitter, meu Instagram tava cheio de mensagem, vem pro Corinthians, vem pro Flamengo, vem pro Santos, e é legal as pessoas torcer assim por mim, querer que eu jogue no seu clube do coração, significa que eu tô fazendo um excelente trabalho lá na Roma. E é a pergunta que a gente mais escuta assim, acho que eles cansam de mandar pra Andressa e eles enchem e eu te pergunto, ô Fran, libera ela aí pro timão, ô Fran, libera ela, não sei o que. Ela fala, gente, calma, ainda não é a hora, tem que esperar mais um pouquinho, tudo na hora certa, no tempo certo, as coisas vão acontecer, né? Tem que ter paciência. Ô Andressa, tu tá com 29 anos, que foi a idade que a Fran se aposentou, né? E tu ainda tem pela frente várias coisas aí, sabe, que pode proporcionar ao futebol feminino muita coisa. tu te sentes hoje no teu auge? Tu acha que tu ainda podes evoluir ainda mais no futebol? Essa temporada passada realmente foi o auge assim, uma temporada espetacular, ganhou o prêmio de melhor meia do campeonato italiano e isso é muito difícil porque, querendo ou não, você joga em outro país, os repórteres têm tendência de dar os votos para as italianas porque é normal e você ganhar um título, um prêmio desse é uma coisa muito importante. Mas eu acho que ainda dá pra melhorar, sempre dá pra melhorar. Enquanto tem fôlego e as perninhas estão frescas, eu acho que sempre dá pra melhorar. Mas eu falo que essa é a melhor idade pra jogar bola. Tá experiente, já não faz mais cagada como antes. Não faz errado, né, filha? E também mais uma de bastidores, né, você falou que a Freya acha que você tem que ficar mais um tempo aí na Itália, jogando, explorar um pouco mais a Europa. Ela puxa muito o seu pé ou é tranquilo? Pô, pra caramba. Depois dos jogos, puxa pra caramba. Se eu faço alguma coisa que não agrada a ela no jogo, se eu saio brava de algum jogo, ela fala, meu Deus, você saiu com 80 minutos, você tá brava? Ela dá um sujão, ela dá um sujão, ela tá certa, mas eu sou assim, muito competitiva, muito explosiva, ela tenta segurar. pra elogiar, eu elogio, eu elogio, eu elogio, mas assim, eu sou, não é porque ela é minha esposa que eu vou ficar passando a mão na cabeça dela, se alguém tem, se eu tô vendo o negócio tá errado, eu tenho o que falar, se eu não falar, quem que vai? então eu falo, eu falo assim, meu, teve um jogo, sem brincadeira, acho que foi o jogo, não sei se foi contra o Milan, que você... Não, foi contra a Juventus, 85. Cara, ela saiu com 85 minutos, ela saiu gesticulando, chacoalhando a cabeça, a câmera focando nela, aí ela chegou em casa, eu falei assim, parabéns pelo jogo, jogou muito bem, eu falei, mas o que você tá fazendo? O que você quer? Ah, mas eu tava jogando mó bem, tinha que ter tirado outra menina, eu falei, mas as outras meninas também estavam jogando bem, eu falei, cara, faltava 4 minutos, nada tá bom pra você, aí ela fica bolada, mas depois passa, e ela falou assim, não, é verdade, eu falei, cara, você pode ficar brava por não querer, guarda pra você, nem tudo a gente tem que expor, ainda mais quando você tá saindo, todo mundo foca em quem tá saindo, entendeu? E aí não é legal, né? Não, é verdade, não, não é legal. É muito bom ver essa parceria de vocês, Andressa, Fran, quero agradecer também, mais uma vez, o tempo que vocês tiraram aí pra falar com a gente, mesmo estando aqui no Brasil, imagino que deve estar uma loucura, né, essa correria, de ver todo mundo, de estar família, amigos, então a gente quer agradecer e falar também que a glória delas tá sempre de portas abertas aí pra vocês, e sucesso, e também, tanto no casal, quanto também agora na Andressa aí, nessa mais uma temporada no Roma. É, muito obrigada pelo convite, a gente pede desculpa de não ter conseguido ir no estúdio, conhecer tudo, mas de fato, quando a gente tá aqui no Brasil, os dias passam muito rápido, muita coisa pra fazer, e aí a gente às vezes não consegue atender tudo, mas obrigado pelo convite, por ter participado, a gente adorou essa resenha aí de falar com vocês, e quem sabe, próxima vez, a gente consiga ir no estúdio, de novo, é um prazer. Vamos voltar com certeza, vamos voltar, porque a Andressa tem que vir aqui no estúdio e falar que a Libertadores é maior do que a Champions, mas isso a gente deixa pra outra hora. Obrigada, você não tá acompanhado pra essa conversa. É, então, essa conversa vai chegar, viu, pensa que você escapou, viu, Andressa. Quem é Champions League, perto de Comembó, nós tem até cachorro no jogo mesmo. É isso, entendeu? Só esse campeonato tem todo o carisma, que a Sud-Americana, os continentes sud-americanos podem dar, né? É isso. Mas muito obrigada, gente, foi um prazer. Beijo, gurias. Beijão. Obrigado, gente. Mais uma glória delas. Bom demais, hein? Jogadoras, jogadoras e ex-jogadoras, né? Ex-jogadoras, incríveis. Mais uma parceria, vou aproveitar aqui, lembrando, você que ainda não se inscreveu no canal, não ativou o sininho, o que você tá esperando? Vai tocar o sininho. Aê, muito bem, então se inscreva no nosso canal, ative as notificações, dê um like, porque como a gente fala, o campeonato Libertadores tá um pouquinho paralisado agora, até as oitavas, mas a gente tem uma programação muito legal pra você ficar de olho. A glória é delas, a glória é eterna, 90 mais 3, arquibancada, enfim, um monte de coisa. Muito obrigada, Bianca Molina, por mais essa parceria também. Eu que agradeço. Tamo junto. Eu que agradeço. Mais um baita programa entregue, né? Não, foi muito bom, hoje eu gostei. E é isso, né, gente? Hoje tu gostaste. É, não, eu sempre gosto, sempre falo aqui, as nossas quartas-feiras são muito especiais, e hoje, mais uma quarta-feira, mais uma quarta-feira especial, finalizada. Então, se inscreva nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, sigam também no Instagram, enfim, nas outras redes, e fiquem de olho, isso é mais uma glória delas. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti